O projeto foi entregue em mãos ao presidente da Casa, deputado Silvio Drevec, do PP, pelo secretário de Estado da Casa Civil, Nelson Serpa. Ele esteve no Parlamento, junto de representantes de sindicatos de trabalhadores e de empregadores, que participaram da rodada de negociações com o governo até chegar num acordo. As novas faixas do piso estadual são quatro, e variam entre R$ 1.078 e R$ 1.235. O representante do governo destacou que, pelo sétimo ano consecutivo, Santa Catarina é exemplo nesse tipo de negociação. Ele também pediu celeridade para a tramitação do projeto na Casa. A expectativa e o objetivo de a gente vir acompanhado da representação tanto dos empregadores como dos trabalhadores, no sentido de pedir à Assembleia celeridade na tramitação, para que os trabalhadores possam já ter o reajuste incrementado no seu salário. E, por outro lado, é que o projeto tramitasse dentro da sua redação original. Porque se ele é fruto do entendimento, qualquer alteração pode comprometer o entendimento que foi feito. O presidente do Parlamento elogiou as negociações e o acordo final, que beneficia principalmente os trabalhadores, e disse que a tramitação do projeto deve ser ágil. Me parece que é o único Estado que chegou a um acordo entre as partes. Então, nós temos que enaltecer essa compreensão, tanto do lado empresarial, quanto do lado dos trabalhadores, e um projeto que, inclusive, concede um aumento real, numa época difícil. Nós vamos dar aqui toda a celeridade possível dentro das tramitações legais, para que seja aprovado o quanto antes possível. Então, nós vamos dar aqui toda a celeridade possível.